Olá, bom dia! Como é que vocês estão, meus amigos do canal? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui, amanhecemos o nosso dia. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês esse momento, esse solzinho gostoso que está nascendo aqui. Poder estar mostrando para vocês um pouquinho do meu jardim, do meu pequeno jardim, onde ainda tem aqui uma boa parte do meu quintal que ainda está passando por alguns processos de mudança, porque nós estamos em obra. Estou construindo uma casa ali no fundo, onde futuramente vou estar morando. Então, muitas coisas estão sendo mudadas aqui, mas as mudanças que às vezes acontecem não são momentos, não são assim, impedimentos, né, que vão deixar de deixar, vão fazer com que a gente deixe de fazer aquilo que a gente gosta, né. E o que eu gosto de fazer é plantar, lidar para mim com a planta, com a flor, com o jardim, com a horta. Para mim, assim, é algo assim que me traz muita alegria, muita satisfação. E poder compartilhar isso com vocês, então, é algo muito, muito prazeroso. Aqui eu tenho uma costela de Adão, tá linda. Tem também plantado aqui, dois pés de limão, tá vendo? Esses dois aqui, esse e esse. Estão plantados dentro de um balde. E aqui, nesse lugarzinho branco aqui, cadê? Aqui, tá plantado um capim-limão, que outrora eu tinha plantado aqui no quintal, era uma torceira grande, mas aí veio um fungo e nós tivemos que eliminar. No lugar dela, a gente plantou um pé de limão galego e a gente replantou as mudinhas aí nesse vaso, para ver se elas vingam. As folhinhas estão meio fininhas. Tô pensando até em tirar ela dali, porque eu acredito que o capim-limão gosta de sol. Ali não tá pegando sol. Essa parte aqui que eu tenho no meu quintal não pega sol, gente. Mas eu tenho plantado aqui um pé de laranja, um pé de graviola. Graviola, não. Isso aqui é... Ai, gente. Aquela outra frutinha que eu esqueci o nome, vou deixar escrito aqui, que parece com graviola. Mas não é graviola, não. Tenho plantado aqui um pé de tangerina, né? Não vejo a hora desse pé bombar. Esse ano só deu só uma tangerina. Eu tenho plantado ali, olha, dois pezinhos de hortelã. Tá vendo? Aqui e outro aqui, ó. Hortelã é uma erva medicinal que vale muito a pena você ter em casa. Porque no momento que você talvez esteja sentindo dores no estômago, talvez alguma coisa que você comeu. Sem contar o boldo, né, gente? É uma coisa excelente. Então vale a pena. Vale muito a pena mesmo. E aqui tá as minhas florzinhas, que eu sou apaixonada por elas. Outro dia eu falei com algumas pessoas que se você quer começar a ter flores no seu jardim, você pode começar pelo beijo. Em alguns lugares é chamado de Maria sem vergonha. Enfim, ela tem vários nomes em algumas regiões. Mas aqui a gente chama de beijo e é uma excelente plantinha pra você cultivar. Ela gosta muito de água, né? E tá sempre florindo, gente. Sempre, sempre com florzinha. E é um encanto, né? A beleza dela é que é assim, algo muito lindo. Enfim, eu gostaria de também estar compartilhando com você, falando um pouquinho com você sobre a paz. Essa paz que alguns ambientes proporciona pra nós, como esse que eu tô agora, sentar aqui, olhar pra minhas plantas, me traz um momento de paz. Me traz prazer, me traz alegria. Existem lugares que nos levam à paz. Existem lugares que nos transmite paz. Que nos acalma, né? Que nos tranquiliza. E é sobre a paz que eu queria falar com você nessa manhã. Estamos vivido dias muito difíceis. E eu gostaria de citar um texto que tá escrito aqui em Marcos. Marcos 4, a partir do verso 35, o título é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, reempreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí os discípulos falaram. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse momento tão difícil que os discípulos estavam passando nessa situação, ali dentro daquele barco, são momentos que exatamente o que nós passamos também. E o que mais me chamou a atenção nesse texto é o momento que eles abordam Jesus, acordando Jesus e falam para Jesus, não te importa que morramos? E o que me chama a atenção é que eles tinham plena convicção de que eles poderiam morrer, inclusive Jesus morrer com eles também, porque Jesus estava no barco. E aí eu fico pensando que às vezes nós temos essa sensação de que nós vamos perecer, mesmo sabendo que Jesus está conosco. Mas a fé, ela é realmente algo que transcende todo entendimento, né? Porque ela realmente é algo que você acredita naquilo que você não vê. Isso é a fé. E o que eles estavam vendo naquele momento ali era algo terrível, eles simplesmente contemplaram a morte, eles sabiam que eles poderiam naufragar, mesmo sendo pescadores, homens de experiência, mesmo sabendo nadar, mas diante daquela tempestade, algo terrível poderia acontecer. Então realmente às vezes há momentos na nossa vida que nós estamos passando por tempestades. E essas tempestades, a impressão que dá é que algo terrível pode acontecer. Mesmo a gente clamando a Deus e falando com Ele e pedindo a Ele para que Ele nos salve, de repente parece que a gente vai morrer. E aí Jesus vem e acalma a tempestade. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus tem o poder de acalmar qualquer tempestade na nossa vida. Esse turbilhão, essa sensação que a gente tem dentro da gente, essa ansiedade que tira de nós a paz, que faz com que a gente venha a pensar que a gente vai morrer. Olha o que os discípulos pensaram. Eles pensaram, gente, que eles iam morrer. Eles acharam que Jesus ia morrer com eles. Eu quero dizer que Jesus Ele está no nosso barco. E Ele não vai permitir que a gente morra, que o nosso barco afunde. Jesus, Ele habita dentro de você. E essa tempestade que está aí dentro de você, Ele tem o poder de acalmar. Basta você orar, basta você pedir, basta você clamar com fé, com fé. Acreditar que esse Jesus que você está incomodando com as suas orações, Ele está se importando sim com o que você está passando. E você não precisa chegar até Ele exigindo dEle ou perguntando para Ele por quê se Ele não está se importando com o que você está sentindo. Porque Ele se importa sim com o que você está sentindo. E também tem um texto que diz que o 6 e 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem-se os pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, queridos, colocar diante do Senhor as nossas súplicas, colocar diante do Senhor a nossa oração e com ações de graça, sendo gratos. Quando os discípulos se posicionaram diante do Senhor Jesus e acordaram Jesus, não havia no coração deles gratidão. Não havia no coração deles... Eles simplesmente se esqueceram de tudo que Jesus já havia feito antes. Então, eles só colocaram em primeiro lugar o medo, o pavor. Como a própria palavra diz, eles estavam apavorados, eles estavam desesperados. Mas aí, queridos, o nosso caminho que nós colocamos diante de nós para chegarmos até Jesus é o caminho da gratidão, é o caminho da ação de graça. Então, quando a gente faz isso e quando a gente apresenta diante do Senhor a nossa oração e a nossa súplica por esse caminho que nos foi proposto pelo Senhor Jesus, que é o caminho da graça, que é o caminho da gratidão, que é o caminho da ação de graça, quando a gente faz isso, queridos, eu quero dizer para você que nós simplesmente nos sentimos assim, nós nos sentimos completamente amparados pelo Senhor. E essa paz que ela vai além dos nossos pensamentos, essa paz que excede todo entendimento, porque ela vai além do que os nossos olhos podem contemplar. É a tempestade que está acontecendo, o barco talvez pode ser que afunde, mas essa paz vem te tranquilizando. Essa paz, ela vai além do que está realmente acontecendo. Ela sobrepõe qualquer situação, qualquer ambiente de terror, qualquer ambiente de medo. Por que, queridos? Porque você não está andando por um caminho de ingratidão, você não está andando por um caminho de cobrança, você não está andando por um caminho de que Deus tem que fazer algo por você, como se você tivesse que cobrar o de Deus, como se Ele não estivesse nem aí para você. Não. Você simplesmente caminha por um caminho de graça, de gratidão, de ações de graça. Esse é o caminho que nos leva à paz, que excede todo entendimento. E aí a gente está diante de uma situação como essa, e aí vem o Espírito Santo e nos lembra, opa, eu estou aqui dentro de você, eu habito dentro de você, eu moro dentro de você, e eu tenho todo o poder de fazer com que essa tempestade que está tentando tirar a tua paz, que está borbulhando aí dentro de você, que está fazendo essas águas dentro de você ficarem como águas revoltas, revoltadas, sombrias, né? Eu tenho o poder de fazer essas águas se acalmarem. Eu tenho todo o poder de fazer essa tempestade parar, de fazer esse vento parar de soprar. É por aí, queridos. Então, eu senti o desejo de compartilhar isso com vocês aqui no meu canal, uma mensagem que vem ao encontro do meu coração, nesse dia, e desde ontem que o Espírito Santo tem ministrado isso dentro de mim, que nós não temos que nos preocupar, mas simplesmente colocar tudo diante do Senhor. Não andar ansiosos, porque Ele não perdeu o controle em nenhum momento das nossas vidas, nenhum instante. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal, que Deus abençoe você, a sua família, que você nessa manhã possa sentir essa paz que excede todo o entendimento. Um beijo no coração, se inscrevam no canal, deixe seu like. Beijo! Um beijo no coração, se inscrevam no canal, deixe seu like. Um beijo no coração, se inscrevam no canal, deixe seu like. Um beijo no coração, 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 deixe seu like. E aí